O objetivo é apresentar as forças de segurança, o DETRAN está apoiando também para o cidadão que reside, em especial que reside no litoral, com o objetivo de atender mães, crianças, pais. Todas as quarta-feiras, durante o meio de janeiro, em pontos afastados da orla marítima, da praia, para atender realmente as pessoas que não conseguem ir até lá, em especial os nativos.